Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, vamos à noxência. Estado publica novo decreto, corrogando nítimas restritivas contra a Covid-19. Estado Unido, tá gente, né? Fílculos, vacina contra coronavírus, só a partir de 2020. STF obriga o governo a proteger índios contra novo coronavírus. Depois do Líbano, os Emirados Árabes Unidos sofrem com um grande incêndio. Itamarati diz que a Embaixada Brasileira foi atingida por explosões em Beirute. Líderança do Alto Xingu, Cacique Aitana, morre aos 71 anos vítima de Covid-19. UFRJ de início de aulas remotas, só o dia 24 de agosto. Expulso e reintegrado PM, policial youtuber Gabriel Monteiro responderá por deserção. Agente penitenciário é encontrado morto em Nova Iguaçu. Blogueira, que celebrou a morte do neto de Lula, é fake administrado por homem. Luiz Fux defende o uso de inteligência artificial no judiciário. Polícia encerra a enquete contra a SBT e não descia Felipe Prior. Bolsonaro queria dar golpe militar contra o STF em maio, revela em lista. Desejo de Jesus no Flamengo, Gilberto está por detalhes de encerrar com o Benfica. Segundo o repórter Mauro César, o Flamengo está em estágio mais avançado como o Domenech e o Atlético Mineiro do São Paulo. Verde, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio, alega má fé e cobra 17 milhões de reais da Globo na justiça pelo Campeonato Carioca. E na coluna da Fábio Oliveira, morre o ator Gérgio Amadeu por complicações da Covid-19. Na coluna do Whatsapp, a primeira notícia a ser desmentida. Léo é Merlin, que está dando churrasqueira a gás de Dia dos Pais no Whatsapp. Outra notícia que se é desmentida. O Hospital Santa Casa de Cuiabá distribui cápsulas de vermictina a Cias. E uma outra notícia que também se é desmentida no Whatsapp. Policiais federais, civis e militares invadiram o Congresso hoje e descobriam um golpe contra Bolsonaro. Na verdade não foi hoje não, mas enfim. é uma notícia que também se é desmentida. Na coluna. Page Not Sound. Ladiou. Na coluna, desculpa, notícias bizarras. que cuja fonte é a coluna, desculpa, town do governo Moreira. Gato traficante foge de cadeia. Após somente um dia. Adeus. Vai vendo. E para fechar o Jornal da Drumminha, na última Jornal da Drumminha. Uma piadinha para você ficar muito feliz e para alegrar o seu dia. Uma piadinha para alegrar o seu dia. E o Jornal da Drumminha começa agora. E você aí? É, você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal da Drumminha. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais no Youtube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no Youtube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Eu não conheço comunicação. Quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho. Meu amorinho é com M de mamãe final, tá? Canal André Mourinho. Simples assim. E agora, as notícias, por favor. E agora, as notícias. O Estado publica novo decreto prorrogando medidas restritivas contra a Covid-19. Texto saindo de ar oficial desta quinta-feira. A maioria das regras deve ser mantida. Mas, cidades que saíram da bandeira laranja terão flexibilização. Saiá no Diário Oficial do Estado do Rio desta quinta-feira, dia 6 de agosto, um novo decreto prorrogando as medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à Covid-19. O governador Wilson Witzel mantém a maioria das regras já estabelecidas no Decreto 47.176, de 21 de julho. No entanto, havia flexibilização para as cidades fluminentes que saíram da bandeira laranja, que é o risco médio, e entraram na bandeira amarela, que é o risco baixo. Ao jornal O Dia, o secretário da Casa Civil, André Moura, declarou que a equipe da Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais Integradas da Covid-19 ainda está discutindo os detalhes deste novo decreto. É possível estender as restrições, como é possível também a gente tomar algumas medidas. E é essa a discussão que estamos fazendo hoje. Estamos trabalhando com este foco de Simor, que comentou sobre a possibilidade do decreto não sair na quinta-feira. Pode sair amanhã ou sexta-feira, afirmou. A expectativa é de que o texto saia no dia oficial de amanhã, já que as regras previstas no Decreto 47.176, de 21 de julho, são várias até hoje. No caso, quarta-feira, dia 5 de agosto. A publicação só deve adiar, ou melhor, só deve ser adiada, caso os integrantes do Parágrafo Guanabara decidam fazer, na última hora, modificações mais significativas em relação à norma que está vigorando. A notícia que eu li foi a notícia do dia 5, tá, gente? Fio Cruz, vacina contra coronavírus? Só a partir de 2021. Informação foi dada pelo diretor do Instituto Bilmanguinhos, Maurício Zuma, em audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de combate à Covid-19. As primeiras 15, ou melhor, os primeiros 15 milhões de doses da vacina, ou da chamada vacina de Oxford, contra o coronavírus, devem ser disponibilizados pela Fundação Oswaldo Cruz, a partir de janeiro de 2021. A informação foi dada pelo diretor do Instituto Bilmanguinhos, Maurício Zuma, em audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações de combate à Covid-19. O cronograma definitivo para a chegada da vacina aos postos de saúde, no entanto, ainda não está fechado. Deputados da Comissão ressaltaram a importância do planejamento para a distribuição e aplicação da vacina e alertaram para as pressões que podem acontecer, já que, em um primeiro momento, não haverá dose para a população. Maurício Zuma explicou que a vacina é líquida e de aplicação intramuscular, o que facilita a logística. Pode ser considerada em temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius, como acontece com outras vacinas. Os primeiros 30 milhões de doses da vacina de Oxford viram no exterior e serão finalizadas pela Fundação Oswaldo Cruz. O acordo prevê a produção nacional de 8,70 milhões de doses. O representante da Fiocruz, na audiência pública, Márcio Krieger, lembrou que tanto a produção da vacina quanto a transferência de tecnologia dependem de recursos orçamentários. O coordenador de comissão externa, deputado Dr. Luiz Fernando Teixeira Jr., do PP do Rio, anunciou que o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou positivamente para a exição de uma medida provisória, prevendo 2 bilhões de reais com este objetivo. O secretário nacional de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros, afirmou que será utilizada a mesma estratégia de vacinação empregada na humanização contra a influenza. Ele informou que o Ministério da Saúde já está planejando a compra de ciringas e agulhas junto à indústria nacional e revelou que, a partir de um estudo epidemiológico, já foram definidas as prioridades na aplicação das primeiras doses, que incluirão também os profissionais de saúde. Pelo comportamento da doença, a gente vem avaliando que os grupos prioritários no Brasil são os grupos com intervalo atalho, com a faixa etária mais avançada, e que neste grupo, com a faixa etária mais avançada, o grupo que apresenta comorbidades. Entre essas comorbidades estão os problemas cardíacos e a obesidade. Estados e municípios Para os representantes dos secretários municipais de saúde, o Ilhão de Bezerra, o país está preparado para a vacinação, pois aplica 200 milhões de doses anualmente. Já o representante dos secretários estaduais, Nero Manzano, ressaltou que os estados já estão organizando a logística e a chamada rede de frio, composta pelos equipamentos de conservação das vacinas nas unidades de saúde. O deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. enfatizou a necessidade de planejamento, diante da expectativa, em torno de uma vacina contra a Covid-19. Os gestores têm de estar muito bem organizados, saber para quem aplica, qual é a divisão de doses, para não acontecer uma verdadeira guerra da população pela vacina. É, vai vendo, olha isso. O STF obriga o governo a proteger índios contra o novo coronavírus. Medidas já haviam sido determinadas no mês passado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Em mais um revés para o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu nesta quarta-feira, dia 5, por unanimidade, obrigar o governo federal a adotar uma série de medidas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus entre os povos indígenas. Entre as ações impostas pelo STF ao governo Jair Bolsonaro estão a elaboração de um plano de enfrentamento voltado para este grupo, a elaboração de políticas para criar barreiras sanitárias e a contenção e isolamento de invasões em terras indígenas, além da instalação de uma sala de situação para gestão de ações de combate à pandemia. O Supremo também determinou que todos os indígenas em aldeias tenham acesso ao subsistema indígena de saúde, independente da homologação de terras ou reservas. Essas medidas já haviam sido determinadas no mês passado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, horas depois de Bolsonaro vetar uma série de dispositivos da lei que regulamentam o combate ao novo coronavírus entre indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Agora o treinário da corte decidiu confirmar o entendimento do ministro, mostrando mais uma vez a unidade do STF em julgamentos relacionados aos efeitos da pandemia. Não há dúvidas, mediante uma séria análise médica e científica, não há nenhuma dúvida do maior risco, do risco coeminente, gravíssimo, à vida e à saúde dos povos indígenas em decorrência da expansão da pandemia da Covid-19. Obviamente este risco gravíssimo não é só relacionado ao modo de vida das comunidades indígenas, mas aqui há elementos diversos, diferenciais, que demonstram um risco maior. Consequentemente, nestas hipóteses, compete ao STF, no exercício de sua juízição constitucional, efetivar uma efetiva proteção às comunidades indígenas, disse o ministro Alexandre de Moraes. A ação analisada pelo Plenário Supremo foi apresentada pela ONG Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, junto de seis partidos políticos da oposição, PSB, PSOL, PCdoB, Rede de Sustentabilidade, PT e PDT. De acordo com a ONG, já foram confirmados 22.325 casos e 633 óbitos por Covid-19 entre os povos indígenas do Brasil até o meio-dia desta quarta-feira, dia 5. Nós não queremos guerra civil, não queremos mandar marinha, aeronáutica, forças armadas, polícia federal, enfim, todo o apato do governo federal e, eventualmente, os governos locais, para, de repente, gerar tudo. Mas é a hora de nós avaliarmos com precisão o que está ocorrendo efetivamente, darmos uma satisfação para a sociedade brasileira e para a comunidade internacional, disse o ministro Ricardo Lewandowski. O Brasil está sofrendo gravíssimos prejuízos, inclusive econômicos, na medida em que estão se permitindo a devastação da última floresta, ou da última reserva florestal da humanidade. Detos No mês passado, Bolsonaro evitou uma série de obrigações ao poder público com os povos indígenas durante a pandemia, incluindo garantia de acesso universal à água potável, distribuição gratuita de materiais de higiene e limpeza, desinfecção das aldeias e ofertas de leitos hospitalais e ventiladores para tratamento de paciência. O governo alegou que as propostas instituem obrigação ao poder executivo e criam despesas obrigatórias ao poder público, sem apresentar o demonstrativo do respectivo impacto orçamentário e financeiro. Depois do Líbano, os Emirados Árabes Unidos sofrem com um grande incêndio. Segundo relatos na milícia local, existem desenhos de empresas que operam no mercado. Depois de Beirute, no Líbano, Aiman, ou Asman, nos Emirados Árabes Unidos, sofrem com um grande incêndio. As chamas foram registradas nesta quarta-feira em um mercado em Asman, nos Emirados Árabes Unidos. Elas se espalharam por uma área ampla, gerando enormes nuvens de fumaça em forma a mídia local. Gerando enormes nuvens de fumaça, já tem forma a mídia local. Dentro da catástrofe, um hospital próximo foi evacuado como medida de precaução, devido à proximidade com a cena do incidente. O socorro veio através das equipes de defesa civil que chegaram ao local e estão tentando abafar as chamas. O comércio se localiza em área pública. Está localizado na nova zona industrial da cidade e, de acordo com os primeiros relatos, o incêndio começou por volta das seis e meia da tarde no horário local. Segundo a reportagem da mídia local, o proprietário de uma loja da área, identificado como Rajab El-Sawi, disse que alertou os serviços de emergência depois de ver uma espessa camada de fumaça preta na área comercial. Enquanto isso, um trabalhador explicou que várias pessoas tentavam apagar o fogo com extintores, mas não conseguiam conter as chamas enquanto se espalhavam rapidamente. O local é descrito como região de dezenas de empresas que operam no mercado. e, no momento, não se sabe se as pessoas estão feridas com o resultado do incidente. Itamati diz que a empresa brasileira foi atingida por explosões em Beirute. As explosões na região portuária ocorreram na tarde de terça-feira, dia 4. O Ministério das Reações Exteriores confirmou nesta quarta-feira, dia 5, que a Embaixada do Brasil em Beirute foi duramente atingida pelo impacto das duas explosões na terça-feira, dia 4, na região portuária, mesmo estando a representação localizada no centro da capital. Uma brasileira, a mulher de um adido de defesa da Embaixada, segundo o Ministério, sofreu ferimentos, foi internada, mas passa bem. Na terça-feira, duas explosões na região portuária de Beirute deixaram ao menos 100 portos milhares de feridos em clima de consternação no Líbano, que já há meses passa por uma crise econômica sem precedentes em sua história recente. As autoridades do país disseram que um curto circuito causou incêndio e explosão em um depósito de fogos e em outro, onde estavam 2,7 mil toneladas de nitrato de amônia. Testemunhas no Chipre relataram ter sentido o impacto das explosões. Segundo o governo brasileiro, o impacto não causou donos estruturais ao prédio da representação, apesar da destruição. De modo geral, as salas voltadas para o local da explosão foram mais afetadas, com janelas estilhaçadas, desabamento do forro do teto, mobília e computadores seriamente danificados. Por outro lado, os salas e escritórios voltados para a cidade foram poupados. Os sistemas de comunicações, incluindo internet, eletricidade e água, funcionam normalmente. Garagem e veículos oficiais não foram afetados, esclareceu Itamaraty ao Estadão. A nota de esclarecimento do Ministério explica que o Centro Cultural, localizado no bairro de Axirá Fié, próximo do porto, teve fachada, porta e janela seriamente afetadas. Já o setor consular, situado em um bairro mais distante, não sofreu danos substantivos. A maioria dos membros do corpo diplomático, bem como da audiência, reside no bairro de Axirá Fié e arredores, seriamente afetados em razão da proximidade com o porto, como explica o Ministério. Há relatos de janelas, mobília e paredes gravemente danificados. Segundo o governo, vivem no Líbano cerca de 20 mil brasileiros, principalmente na região conhecida como Vale do Beca. A equipe de trabalho da Meixada é composta por 53 pessoas, entre os diplomatas, funcionários locais e militares. Na Força Especial da Marinha, que opera na missão da ONU no Líbano, a Unifil, servem aproximadamente 200 militares brasileiros. Na terça-feira, a Marinha do Brasil esclareceu que todos os militares brasileiros da missão estavam bem. A fragata Independência se encontra operando no mar, normalmente. O navio estava distante do local onde ocorreu a explosão, esclareceu a Marinha. Liderança do Alto Xingu, o cacique Aitana morre aos 71 anos, vítima de Covid-19. Aitana trabalhou com os irmãos Vilas Boas na criação do Parque Nacional do Xingu. Ele morreu em hospital de Goiânia. O cacique Aitana Iaua Lapite, de 71 anos, uma das maiores lideranças indígenas da região do Alto Xingu, em Mato Grosso, morreu na madrugada desta quarta-feira, dia 5, por complicações da Covid-19. Ele ficou internado por 15 dias em um hospital particular de Goiânia. O índio deu nome a uma novela na extinta rede de Tupi, de televisão, em 1978. Escrita por Ivani Ribeiro, tinha como protagonista os autores, ou melhor, os atores. Carlos Alberto Riccieli, que interpretava o índio Aitana, e Bruna Lombardi. Inclusive, o Riccieli e a Bruna hoje são casados, casados por muitos anos, casados há tantos anos. E tem filhos, quizá até netos, enfim. Ou netos, sei lá, neta, enfim. Liderança do Xingu, desde a década de 1980, quando iniciou a luta pela defesa dos direitos dos postos indígenas, Aitana é o quarto indígena da aldeia Iaualapati, a morrer vítima de Covid-19. Em todo o estado de Mato Grosso, ao menos 91 indígenas morreram em decorrência do novo coronavírus até o dia 3 de agosto. Nove deles, no Xingu, de acordo com dados da COIAB, por ordenação dos povos indígenas da Amazônia Brasileira. Entre os Iaualapati, quatro óbitos por Covid-19, foram registrados entre eles um irmão e uma sobrinha de Aitana. A filha do cacique, Kaiti Kina Iaualapiti, não esconde a preocupação com o avanço da pandemia no seu povo e o fracasso das ações de enfrentamento ao vírus do governo federal. É um descaso o que o governo está fazendo com a gente. É muito triste. Meu povo está morrendo. Falta medicação. Falta tudo. Dizava a Foela em um vídeo postado em seu perfil em uma rede social. A Aitana buscou o primeiro atendimento médico ainda em meados de julho, na própria aldeia, após sentir os primeiros sintomas da doença. Mas assim que o quadro respiratório dele piorou, foi transito no dia 18 de julho para uma UTI, Unidade de Terapia Intensiva, de um hospital de Canarana, a cerca de 600 quilômetros de Cuiabá, onde o diagnóstico de Covid-19 foi confirmado dois dias depois. Da cidade de Mato Grosense, o cacique foi levado ao Hospital Particular São Francisco, em Goiânia, a 700 quilômetros de Canarana, onde passou as duas últimas semanas internado. A morte dele aconteceu durante a madrugada desta quarta feira, dia 5, segundo informação da associação, Iaualapiti, Auaapá, Aia. O corpo do cacique deverá ser velado na própria aldeia nos próximos dias, para que sejam cumpridos os rituais da cultura indígena. Para isto, o corpo deve ser transportado de carro até o município de Canarana, de onde será levado em um avião de volta à aldeia. Cacique, desde os 19 anos, Aitana, é filho do Paru Iaualapiti, líder indígena, que atuou ao lado de Orlando e Vias Boas, na defesa da criação do parque indígena do Xingu, na década de 60, do século passado. Há cinco anos, ele perdeu o irmão, Piracuman Iaualapiti, vítima de um AVC. Ele deve ser substituído pelo filho, Tapi Iaualapiti, que acompanhou Aitana, e o cacique Raoni, Meshkuri, na viagem que fizemos à Europa no ano passado, em busca de apoio para a proteção da Amazônia, quando visitaram o presidente da França, Emmanuel Macron, e o Papa Francisco. A articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, a coordenação dos povos indígenas da Amazônia, COIAB, e a federação dos povos indígenas de Mato Grosso, FEPOINT, lamentar a morte do cacique. Coordenadora do movimento Mulheres do Xingu, na Associação Terra Indígena do Xingu, a TIGS, e sobrinha de Aitana, Watatacalu e Aualapiti, lembrou, em nota divulgada pela COIAB, que o avanço da Covid-19 sobre os territórios indígenas do Xingu era uma das preocupações do cacique. Segundo ela, Aitana defendia a construção de um hospital de campanha no Alto Xingu e idealizou a campanha de arrecadação de recursos. O toté é o último momento contra a religião do homem branco, que estava entrando na nossa aldeia. É uma perda irreparável. É um buraco que se abre debaixo dos seus pés. Espero que o nosso povo encontre força neste momento, porque não vai ser nada fácil, disse Watatacalu. Ela lembrou a importância que os mais velhos têm para os povos indígenas e quanto à perda destes ancianos afeta as comunidades. A perda do meu tio Aitana é a perda de 98% da nossa língua. Significa para a gente muitos desmontes. Se a gente não ficar firme, se os jovens que aprenderam o que ele nos ensinou, não ficarem firmes, a perda do meu tio Aitana significa a perda do Xingu inteiro. Covid-19 no Xingu. A região do Xingu vem enfrentando um aumento no número de casos de Covid-19 nos últimos meses. Já são 139 casos confirmados e pelo menos 9 óbitos, segundo o boletim do Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena, divulgado nesta quarta-feira, dia 5. Não só o Xingu, mas outras porções da Amazônia com territórios indígenas têm sido muito afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Segundo a Coiab, foram registrados 6.161 casos e 549 óbitos por Covid-19 em 121 povos indígenas espalhados pelos 9 estados amazônicos até o dia 3 de agosto, que é o dado mais atual. O Amazonas com 182, Mato Grosso com 9 e o Pará com 85 registros são os estados com os maiores números de óbitos de indígenas por Covid-19 na região. No mês passado, a APIB e seis partidos políticos ingressaram com ação no STF, sobre o Tribunal Federal, pedindo medidas legais e imediatas de proteção, alegando risco real de geancis da população indígena devido à pandemia. Nesta quarta, o STF retomou o julgamento da ação e referendou a decisão do ministro Luiz Alberto Barroso, no autor do caso, de obrigar o governo Jair Bolsonaro a adotar barreiras sanitárias em aldeias isoladas. Nos locais onde os índios mantêm contato com invasores, o governo deverá elaborar um plano de retirada de ocupantes ilegais das áreas protegidas. O UFRJ adia início de aulas remotas para o dia 24 de agosto. Segundo a instituição, a adiamento se deu pelo atraso na entrega dos chips de internet. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o UFRJ, adiou o início das aulas remotas da graduação. O novo calendário, chamado pela instituição Pírito Deletivo Excepcional, começa no dia 24 de agosto, com o término em 14 de novembro. De acordo com a UFRJ, o adiamento se deu pelo atraso na entrega dos chips de internet, com o prazo pela instituição de ensino para serem distribuídos aos estudantes de baixa renda. As aulas tinham início previsto para esta segunda-feira. Ainda segundo a Universidade, a empresa vencedora da licitação disse que não conseguiria entregar os mais de 3 mil dispositivos nesta semana. O adiamento aconteceu esta quarta-feira em votação no Conselho de Ensino de Graduação. Segue. As novas datas dos atos acadêmicos serão apreciadas que eu segue e divulgadas no dia 12 de agosto. Expulso e reintegrado a PM, policial youtuber Gabriel Mantê responderá por deserção. Em nota, a Polícia Militar informou que o soldado foi escalado em 45 serviços, tendo faltado a 20 deles, dentre os quais apenas 6 de forma justificada. Um dia, após ter sido expulso da PM, o policial youtuber Gabriel Mantê será reintegrado à corporação. De acordo com a Polícia Militar, ele ainda responderá pelo crime de deserção. Procurada pelo jornal Dia, a PM informou que o soldado foi excluído por não ter se apresentado ao 34º Batalhão da Polícia Militar em Magé desde o dia 22 de julho. O comando da unidade enviou viatura ao endereço do policial diariamente, a partir do segundo dia de ausência, repetindo o procedimento até completar o prazo. Em nenhuma dessas visitas, o policial foi localizado, disse a Polícia Militar em nota. A PM informou ainda que Gabriel só se apresentou ao 34º Batalhão da Polícia Militar nesta tarde, após saber de sua expulsão. O soldado Gabriel Monteiro será reintegrado à tropa e responderá em liberdade pelo crime de deserção, assim como continuará em curso na Comissão de Revisão Disciplinar, CRD, instaurada contra ele anteriormente por quebra de hierarquia, informou a PM. A corporação informou ainda que faltar ao serviço 52 vezes durante o período em que trabalhou efetivamente como militar e de cometer outras transgressões, o soldado recebeu um conceito mal em sua ficha disciplinar, a pior das cinco classificações previstas no regulamento da corporação. Excepcional, ótimo, bom, insuficiente e mal com muita gente. Gabriel foi apresentado no 34º Batalhão da Polícia Militar em 16 de março e que até o dia 30 de julho, data em que se consumou a sua deserção, foi escalado em 45 serviços, tendo faltado a 20, dentre os quais apenas seis de forma justificada, finalizou a nota. Gabriel Monteiro foi procurado pela reportagem para explicar o caso, mas não retornou. Agente penitenciário é encontrado morto em Nova Iguaçu. Segundo informações preliminais escolhidas no local, o corpo estava com sinais de agressão. Após o ocorrido, o policiamento na região foi reforçado. Um agente penitenciário identificado como Ezequiel Figueiredo foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira no bairro da Cacuê em Nova Iguaçu na Baixada Fluminense. Policiais do 20º Batalhão Polícia Militar e Mesquita foram acionados para verificar a ocorrência. A área foi isolada e a perícia acionada. Segundo informações preliminais colhidas no local, o corpo estava com sinais de agressão. Após o ocorrido, o policiamento na região foi reforçado. de acordo com a PM, ainda não há informações sobre as causas da morte. A ocorrência segue em andamento. A Secretaria de Administração Penitenciária, a SEAP, lamentou a morte do servidor e ofereceu apoio necessário aos familiares. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF, foi instalado inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Ezequiel. A perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento. Blogueira que celebrou a morte do neto de Lula é fake e administrado por homem. Dono do perfil é morador do Rio de Janeiro, mas sua identidade ainda não foi revelada. Os administradores de três perfis nas redes sociais utilizados para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT após o falecimento do neto de sete anos em 2019 foi identificado. A sétima vaga da Silva de São Bernardo do Campo descobriu que a suposta blogueira Alessandra distruteceu e chamou de uma boa notícia a morte de Arthur que é, na verdade, um perfil fake criado por um homem. O caso chamou a atenção porque a Justiça Paulistana descobriu que a blogueira não existe. O perfil em questão tem sido administrado por um morador de Campo Grande na Zona Oeste do Rio de Janeiro identificado como LAS segundo informações do colunista Rogério Gentili do portal UOL. A identidade de suspeito foi preservada devido ao fato dele ainda não ter se manifestado sobre o processo. O ex-presidente Lula havia movido uma ação contra a blogueira cobrando uma indenização de R$ 50,3 mil. O perfil fake chegou a lançar uma vaquinha online para conseguir arcar com os custos do processo em caso de condenação. outros dois perfis tiveram os donos localizados após usarem a morte do neto de Lula para criticar o ex-presidente. Um deles usava o perfil Russo do Mato e é morador de Belo Horizonte R$ 6,00. O petista pediu uma indenização no valor de um salário mínimo. Já o Elinton Melo Castro estava escondido por trás do perfil fake cujo nome era Fernanda de Carvalho da Silva. Ele alegou que a conta telefônica associada ao perfil foi utilizada de maneira indevida e que não seria ele quem o geniciava. Luiz Fux defende o uso de inteligência artificial no judiciário. O magistrado de sistema pode resolver o trabalho dos servidores. O presidente eleito do Supremo Tribunal Federal STF defendeu na quarta-feira dia 5 em seminários sobre inovações no direito do uso de inteligência artificial no judiciário. O magistrado argumentou que esses sistemas podem contribuir para substituir tarefas laboriosas atualmente realizadas por diversos setores gerando ganho de eficiência nas análises de processo. Fux discutiu o tema do Congresso Internacional sobre direito, tecnologia e mercado realizado online. Ele caracterizou a tecnologia como máquinas inteligentes que sabem perceber e oferecer soluções e citou o caso do emprego dessa solução no STF. Na corte há processo com a chamada repercussão geral cuja decisão vale para outros casos e outras que não são de competência do tribunal. A título de comparação o presidente do STF afirmou que sistemas de inteligência artificial têm condições de fazer o trabalho sem funcionar em 5 segundos. A tecnologia permite assim a redução do trabalho dos servidores. Mas lembrou que isto não significa substituir o trabalho dos seres humanos. A máquina vive em prol do homem. Ele vai ter que se aprumorar para criar esses bancos de dados. A inteligência artificial não vai deixar que isso não se esqueça. A máquina pensa mais objetivamente e ainda substituirá para o homem do direito a criação judicial que a máquina não faz quando ele no debate. O ministro Superior Tribunal de Justiça STJ Ricardo Velas Boscoeva apontou a importância da inteligência artificial dentro do cenário de hiperjudicialização e acúmulos de processos no Brasil. Atualmente o país possui 80 milhões de causas para 18 mil juízes o que produz uma taxa de congestionamentos de 70%. Um ponto positivo acrescentou é o fato de parte considerável do judiciário brasileiro já ter migrado para a modalidade eletrônica de tramitação dos processos embora esta realidade ainda tenha desigualdades a depender do tipo de justiça e das diferenças federal, estadual e municipal. O magistrado lembrou que o emprego de inteligência artificial nos tribunais já vem ocorrendo no Brasil na implantação de ferramentas que promovem a automatização de procedimentos, padronização de rotinas, fusão de arquivos e outras tarefas humanas repetitivas. É o caso do sistema Sócrates utilizado pelo STJ mas ele alertou que ainda há um caminho a percorrer para atingir tarefas mais complexas indicadas pelas prescrições no tema. À medida que a inteligência artificial avança inclusive por empresas que fornecem esses serviços para escritórios de advocacia e outros clientes Cueva salientou a necessidade de discutir o marco reluatório para o tratamento ou mineração desses dados. Também é preciso avaliar a adequação da regulação das práticas de justiça preditiva técnicas de análise utilizadas para prever resultados a partir dos padrões identificados nas ações dos magistrados e tribunais. O uso desses sistemas desafiaria ou não a regulação pública? Quais dados seriam usados? Como que seria feita a anonimização? É óbvio que alguma regulação já existe como código profissional mas será que será necessário avançar para uma corregulação para avançar que padrões éticos sejam garantidos? Ainda boa. Cueva lembrou que já há esforços para fixar princípios como a União Europeia que elaborou documentos como bases para uma inteligência artificial responsável no ano passado entre elas estão requisitos aos sistemas como ser robustos confiáveis ter proteção à privacidade e uma governança de dados de modo que cidadãos tenham controle sobre seus dados garantir transparência e permitir auditabilidade estes sistemas não são neutros podem conter viagens ideológicos raciais que acabem por prejudicar os usuários ressaltou o organizador do evento e diretor da entidade promotora e o Instituto New Law Eric de Castro argumentou que o impacto depende da atitude dos operadores de direito em relação às possibilidades abertas para essa tecnologia o homem ou mulher do direito tem duas opções ou ele pode se aproveitar e se tornar protagonista ou ele pode se tornar objeto e ter de se alocar em condições não adequadas no mercado de trabalho opinou Bolívio se encerra inquérito contra a ex-BB e não indicia Filipe Prior arquiteto foi denunciado por estupro e tentativa de estupro nos anos de 2014 2016 e 2018 a Polícia Civil de São Paulo encerrou o inquérito contra o ex-BB Filipe Prior que havia se denunciado por estupro e tentativa de estupro nos anos de 2014 2016 e 2018 o ex-BB não foi indiciado no caso que estava sob segredo de justiça de acordo com a delegada do caso Maria Valéia Pereira ou Perreira Novaes o inquérito foi encaminhado para o Ministério Público que ainda pode apresentar denúncia em nota a defesa do Filipe Prior comemorou a decisão o que esperamos agora é que o caso seja encerrado para que a justiça se restabeleça e o Filipe Prior retome o curso normal de sua vida os supostos crimes foram denunciados pela revista Marie Claire e teriam acontecido nos Jogos Universitários Interfal Bolsonaro queria dar golpe militar contra o STF em maio revela a revista segundo a reportagem publicada na revista Piauí o presidente manifestou desejo de intervir no Supremo mas teve ânimos contidos pelo general Agosteliano não é momento uma reportagem na jornalista Mônica Guliano colaboradora do Valor Econômico publicada na edição de agosto da revista Piauí revelou que o presidente Jair Bolsonaro que atualmente está sem partido elaborou um plano com os ministros de Estado para intervir no STF por um tribunal federal por meio de um golpe militar a reportagem ouviu quatro fontes sobre condição de anonimato entre elas duas pessoas participaram do encontro de elaboração do plano e confirmaram que durante uma reunião do dia 22 de maio de 2020 o presidente da república apoiado pelos ministros militares Walter Brá Neto ministro-chefe da Casa Civil Luiz Eduardo Ramos ministro-chefe da Secretaria de Governo Luiz Eduardo Ramos e Augusto Helena ministro-chefe do gabinete de segurança institucional afirmou vou intervir segundo a reportagem Bolsonaro estaria desconfortável e irritado como uma conversa que ocorreu entre o decano Celso Timelo da STF e a procuradora diretor-geral da república sobre a decisão de mandar repreender ou não os celulares do presidente do seu filho Carlos Bolsonaro dos republicanos do Rio Jair teria dito que não entregaria o celular mesmo se a justiça ordenasse só se eu fosse um rato para entregar meu celular para ele disse a reunião se estendeu e outros ministros participaram da organização do golpe militar com eles André Mendonça da justiça e Fernando Zevedo da defesa além de José Levy titular da Advocacia Geral da União aliás da Advocacia Geral da União a ideia do golpe militar avaliada pela alta cúpula do governo federal gerou em torno de invadir o Supremo destituir os 11 ministros que exercem o cargo atualmente e substituí-los por nomes indicados pelo presidente da república e pudessem colocar em ordem aquilo o STF o texto diz ainda que o general Heleno tentou contemporanear e diz que não é momento para isso os generais do presidente pretendiam fazer um golpe jurídico para que não parecesse uma intervenção militar e não causasse efeitos danosos ao país para isso se basearam no artigo 142 da constituição o artigo não prevê poder às forças armadas para atuar como poder moderador caso seja acionada por um dos três poderes em situações de violações dos demais mas circula no meio militar esta interpretação desejo de Jesus no Flamengo Gilberto está por detalhes de acertar com o Benfica antes de deixar o rubro negro caió a camista pediu a contratação lateral para ser o reserva imediato de Rafinha quando estava no Flamengo Jorge Jesus indicou Gilberto Fluminense para ser o reserva imediato de Rafinha na lateral como informou o jornal o dia depois de deixar o rubro negro para comandar o Benfica o treinador manteve desejo e pediu a contratação do lateral direito à diretoria dos encarnados que decidiu atender a solicitação do mister e está próxima as negociações entre Benfica Fluminense e representantes avançaram nas últimas horas e pode ser concretizada ainda nesta semana uma fonte da reportagem ligada ao clube português diz que a negociação está por detalhes de ser sacramentada segundo o jornal o dia o detalhe que resta é a definição do tempo de contrato de Gilberto com Benfica e a possibilidade de ter uma cláusula de renovação automática os valores que estão sendo negociados não foram revelados na reportagem mas uma fonte no Fluminense diz que reuniões estão acontecendo nesta quarta-feira Gilberto tem contrato em definitivo com o Fluminense até julho de 2022 e o tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos do lateral direito por pouco mais de 80 mil euros junto a Fiorentina dona do restante do percentual com 27 anos Gilberto está no Fluminense desde 2018 quando chegou emprestado pela equipe italiana ao todo ele entrou em campo 101 vezes e marcou 11 gols segundo o repórter Mauro Cesar Flamengo está em estágio mais avançado com o Domenech do que o Atlético Mineiro do São Paulo o treinador está tendo sua primeira semana no comando do rubro negro Domenic Torrent chegou ao Rio na última segunda-feira e desde então vem comandando os treinos do Flamengo no entanto para o comentário de Samuel Serra Pereira mesmo com pouco tempo o trabalho do espanhol no Flamengo está em estágio mais avançado do que o do argentino Jorge São Paulo no Atlético Mineiro o time já funciona e ele o Dome evidentemente já viu os vídeos dos jogos do Flamengo poderá ver outros inclusive para tirar qualquer dúvida ele não está sozinho está com seus auxiliares ele vai ter todas as condições de fazer com que o time continue de onde parou parou o que eu falo é a saída do Jesus e sem o fantasma que o Jesus e sem o fantasma que o Jesus foi embora agora viu a página então ele tem um time num estágio muito mais avançado do que o do Atlético Mineiro disse mal durante o podcast posto de bola do UOL o São Paulo está construindo o time então o São Paulo está mais atrasado nisso aí e obviamente não é culpa dele claro que não que ele começou agora além disso embora o Galo tenha feito muitas contratações há uma diferença técnica o Flamengo tem um time melhor os jogadores do Flamengo são melhores do que o Atlético Mineiro completou Fergie alega má fé e cobra 17 milhões de reais da Globo na Justiça pelo Carioca imbróglio começou quando o Flamengo decidiu transmitir suas partidas como mandante a Fergie entrou na Justiça contra a Globo e cobra da emissora 17 milhões de reais referentes a um rompimento de contrato do Campeonato Carioca 2020 segundo informações do jornalista Rodrigo Maso do UOL há um pedido de arresto e custódia de valores da emissora para garantir a da quitação do compromisso a Fergie alega que a Globo agiu de má fé ao romper o acordo saiba mais sobre o mundo dos esportes a batalha na Justiça entre a entidade e a emissora começou quando o Flamengo passou a transmitir seus jogos como mandante na Flá TV seu canal oficial do YouTube desta forma a Globo acusou a Fergie de não garantir exclusividade sobre as partidas da competição sendo assim no dia 2 de julho rompeu o contrato com a entidade que iria até 2024 a Globo havia anunciado que pagaria o valor que restava do Campeonato Carioca 2020 ainda que não houvesse transmissões das partidas no entanto a emissora mandou um documento para a Fergie exigindo que a quitação plena do contrato em troca da quitação do valor final a entidade não aceitou no dia 24 de julho a Fergie entrou na justiça informando que o valor final é de 17,3 milhões de reais as RAS devem autor o valor bruto em controverso total de 17.269.105 reais e 60 centavos conforme planilha anexas de islação o documento chega a falar sobre as dificuldades financeiras da emissora e não é só perplexidade afundado o temor que no recurso do processo o requeiro não tenha patrimônio suficiente para suportar o ressarcimento de 17.291.105 reais e 60 centavos na coluna da Fábio Oliveira morre o ator Gésio Amadeu por complicações da Covid-19 ele estava internado desde o final de junho após contrair o novo coronavírus o ator Gésio Amadeu morreu nesta quarta-feira dia 5 por complicações da Covid-19 o artista de 73 anos estava internado desde o final de junho em um hospital na capital paulista depois contrair o coronavírus Gésio chegou na unidade para uma consulta médica de rotina e acabou sendo internado amigos familiares até fizeram uma campanha nas redes sociais pedindo que doassem sangue para o ator o seu filho Mário Amadeu chegou a se manifestar sobre o quadro de saúde de seu pai na época do primeiro diagnóstico muitos sabem muitos não sabem mas estou aqui para esclarecer algumas coisas que estão acontecendo com meu pai que pegou a Covid-19 meu pai o ator Gésio Amadeu no dia 24 de maio foi a um primeiro hospital para realizar exames pois estava com a pressão alta fazia dias uma pressão não abaixava por determinação médica ele foi internado ele ficou 8 dias na UTI e provavelmente lá ele contraiu o Covid-19 foi na UTI desde desde o primeiro hospital que meu pai teve febre a primeira vez ele teve alta e foi para um quarto aí eu comecei a acompanhar o meu velho explicou a primeira notícia é ser admitida Leroy Merlin ou como dizia em francês Leroy Merlon está dando churrasqueira a gás de Dia dos Pais no WhatsApp a Leroy Merlin está dando churrasqueira grátis a gás de Dia dos Pais para ganhar você precisa entrar em um site responder a três perguntas e compartilhar a link com amigos no WhatsApp o Dia dos Pais está se aproximando e assim como acontece com outras datas o que não falta na internet são promoções falsas circulando na internet a última delas aponta que a Leroy Merlin está dando churrasqueira a gás para ganhar a pessoa precisa ir entrar em um site do mini russo responder algumas perguntas e compartilhar um link com amigos no WhatsApp dá uma olhada nessa promoção da Leroy de Dia dos Pais se você responder tudo certo ganha uma churrasqueira a gás diz a mensagem que circula online vamos conferir o conteúdo que está no site presentei o seu pai como a exclusiva churrasqueira a gás da Leroy Merlin não acertei-o respondeu ganhou clique em iniciar e siga as discussões vão são válidas até o dia 8 de agosto ou até se esgotarem as histórias responda a pergunta 1 qual é a única loja que dá uma churrasqueira a gás para o seu pai C&C Leroy Merlin Telianorte ou Diciclo C&C é a única cor desejada Inox Preta 3 você deseja compartilhar nossa Inox Preta aliás 3 você deseja compartilhar nossa promoção com seus contatos e ganhar um brinde de forneza sim ou não já reservamos a sua churrasqueira a gás agora siga as indicações primeiro você deve compartilhar esta oferta com seus contatos e grupos do Whatsapp até completar a barra inferior Whatsapp envio em até 2 dias úteis 0% agora vamos falar vamos falar a verdade será que a Leroy Merlin está dando churrasqueira a gás de dias dos pais no Whatsapp Whatsapp foi assim que a história começou a circular na internet o que não faltaram foram pessoas entrando no site respondendo as perguntas compartilhando o link russo por aí o grande problema de tudo isso é que a promoção em questão é falsa calma aí que a gente explica tudinho para vocês o tal anúncio de distribuição de churrasqueiros a gás que está circulando por aí nada mais é que uma nova versão de um velho golpe acontece da seguinte forma uma mensagem aparece em redes sociais e você é incitado a entrar em um site lá você tem que responder a questões e compartilhar o link com amigos caso você siga todos os passos é adicionado a uma página pesada que vai fazer o seu telefone travar ou seja nada acontece temos até um temos até um vídeo que explica esse tipo de balela no boaz.org hoje a matéria é Leia Merlin Estadão Churrasqueira Gás Dias dos Pais Mas sabe para mesmo sabendo que a tal promoção é falsa resolvemos buscar por mais detalhes a respeito da suposta ação nas páginas da Leia Merlin como é de se imaginar nada encontramos sobre distribuição de churrasqueira vale dizer que esse não é o primeiro fake relacionado a promoções falsas de Dias dos Pais alguns dias transmitimos uma promoção falsa de distribuição de perfumes da UBoticário alguns dias também gravamos um vídeo explicando o que você deve fazer se entrar em um site desse e estar preocupado resumindo a história que aponta que a Leia Merlin está dando uma churrasqueira para as pessoas que entrarem em um site responderem algumas perguntas e compartilharem um link com amigos no whatsapp é falsa é mais uma oferta falsa relacionada ao Dias dos Pais que circula no aplicativo é gente não é fácil não mas vamos para um outro assunto que ser admitido o hospital Santa Casa de Cuiabá distribui cápsulas de Ivermectina vazias o hospital Santa Casa de Cuiabá distribuiu cápsulas de Ivermectina vazias por isso muitas pessoas doentes com Covid-19 estão morrendo e ouvimos dizer a Ivermectina não funciona fulano tomou e morreu após a saída da cloroquina parece que a Ivermectina ser cotada a mais nova bala de prata contra Covid-19 e se depender de alguns internautas a falta de informação e compartilhamento de fake news só deveriam impulsionar o uso indiscriminado do medicamento pela população é o nosso caso de hoje depois depois a prefeitura de Cuiabá em Mato Grosso autorizar a distribuição do chamado kit Covid-19 a pacientes com sintomas iniciais da doença nas unidades básicas de saúde do estado com o bosto de azitromicina e Ivermectina em um analgésico ou antitérmico o assunto está dando que falar na internet um vídeo que está circulando nas redes sociais dá conta de que o hospital Santa Casa de Cuiabá está aí distribuindo cápsulas de Ivermectina vazias à população de acordo com a mulher que denuncia a situação e mostra o remédio no vídeo ela e a filha teriam buscado kit na Santa Casa da cidade e depois de abrir uma das cápsulas para administrar a segunda dose indicada teriam se preparado com medicamentos sem nenhum conteúdo dentro vamos conferir a transcrição do conteúdo que está circulando online Olá boa tarde para todos eu fui na Santa Casa para pegar uma Ivermectina para poder tomar mais a minha filha aí nós tomamos a primeira dose e hoje a nota certa para tomar a segunda dose com 15 dias a minha filha hoje após almoço vai pegar uma Ivermectina para poder somar a segunda dose ela tomou um comprimido e outro por curiosidade ela acredito ela foi e a Iverm olha o que tinha dentro da cápsula nada a cápsula está totalmente vazia só tem a cápsula de plástico por fora e não tinha nada dentro isto significa que o peso dela de 60 de 70 quilos tem de ser dois comprimidos então ela só tomou um de 30 quilos e olha para você ver quantas pessoas também não tomaram esse comprimido dessa forma sem nada dentro porque ela está lacradinha ninguém nem imagina né que você vai tirar o saquinho e como você vai abrir não tem nada aí por isso que eu estou fazendo este vídeo mostrando para as pessoas ficarem alertas né vem lá estou acertindo se realmente está certa de vernictina porque senão não resolve porque não tomou uma medida certa não funciona agora vamos falar sério será que o hospital Santa Casa de Cuiabá distribuiu cápsulas de vernictina vazias o vídeo realizou e deixou muita gente revoltada com a situação causada supostamente pelo próprio governo e autoridade de saúde na cidade maturocense mas será mesmo que o hospital Santa Casa de Cuiabá distribuiu cápsulas de vernictina vazias a resposta é não e o porquê nós te mostramos a seguir a partir de fatos antes de falar do caso de si precisamos relembrar um detalhe ainda não existe comprovação científica de que a vernictina é eficaz no combate ao novo coronavírus ou novo coronavírus né o estudo que mostrou a ação da vernictina sobre o novo coronavírus realizado pela Universidade de Monash em parceira com o Hospital Real de Melbourne na Austrália referiu-se a eficácia do equipamento em células in vitro isto é dentro do laboratório e não em humanos a dosagem que mostrou resultados positivos nesta investigação é cerca de 50 a 100 vezes maior do que o limite considerado seguro para o ser humano inclusive no site oficial da Universidade de Monash foi publicado um alerta à população sobre o uso indiscriminado da vernictina ou seja mesmo sendo utilizado como remédio em algumas cidades do Brasil ainda não há prova de que o fármaco curia as pessoas do coronavírus dito isto vamos à análise de hoje para começar a mensagem do vídeo carrega todas as características de fake news é vaga não diz quando aconteceu alarmista tem o intuito de causar o rosto entre os internautas possui erros portugueses e não cita fontes confiáveis que possam confirmar o que está sendo dito em segundo lugar sabemos que boaz contra prefeituras e governos já são bastante comuns na internet inclusive nós já desmentimos vários deles aqui no boaz.org como aquele que dizia que governos e prefeituras do PT do Nordeste teriam contratado máquina para destruir asfalto feito pelo exército outro que denunciava que a prefeitura de Nova Tóquio tenha envenenado mil cães e mataria outros dois mil ou ainda o fake sobre a prefeitura de Fortaleza ter criado cartilha que supostamente incentiva a sexualização infantil em escolas além disso ao buscarmos sobre o assunto descobrimos que um desmentido da própria Secretaria de Saúde de Cuiabá publicado no perfil oficial do governo de Mato Grosso no Instagram alegando que além de a Santa Casa da cidade não ter distribuído a Ivermectina o setor responsável por distribuir o kit Covid-19 faz a distribuição do medicamento na versão comprimido e não em cápsulas mensagem é fake news vídeo de medicamento do hospital estadual Santa Casa é fake news o vídeo que está circulando nas redes sociais atribuído do hospital estadual Santa Casa que mostra medicamento em cápsula vazia neste vídeo a farmacêutica Cristiane Levera mostra os medicamentos prescritos pelos médicos dos centros de centros de triagem Covid-19 a transcrição referente ao vídeo que está circulando na cidade de que a Santa Casa está distribuindo o kit com a Ivermectina em cápsula vazia isso é uma mentira porque a Santa Casa ainda não está distribuindo o kit o kit está sendo distribuído para os pacientes que estão passando pelo centro de triagem na arena pantanal vou mostrar para vocês do que é composto o nosso kit e qual é a apresentação da Ivermectina que nós estamos distribuindo o kit é composto pela azitromicina dipirona dexametasona e a Ivermectina nossa a apresentação dela em comprimido e não em cápsula conforme mostrou o vídeo pode verificar a nossa etiqueta tem nome do medicamento lote validade totalmente diferente da forma que estão divulgando mais do que isso resolvemos pesquisar mais um pouco sobre o tal vídeo e descobrimos que a denúncia em questão foi feita em outras cidades do estado como em Pontes e Lacerda neste município a responsável pelo enfrentamento ao coronavírus em um dos hospitais da cidade disse que iria apurar o caso resumindo a publicação que dá conta de que o hospital Santa Casa de Cuiabá distribuiu cápsulas de Ivermectina vazias não é verdadeira a própria Secretaria de Saúde desmentiu tudo já que a distribuição do kit tampouco é feita pela Santa Casa além do fato de que o setor responsável pela ação conta com o kit composto por Ivermectina em comprimidos e não em cápsulas como mostra o visto e para fechar no WhatsApp mais uma notícia a ser desmentida policiais civis federais e militares invadiram o Congresso e descobriram um golpe contra Bolsonaro e todos os brasileiros querem aprovar a PEC da Previdência tirar o WhatsApp do ar e usar a pandemia contra o presidente nem só de boatos novos do novo coronavírus ou melhor nem só de boatos novos vivem a sequência sobre a pandemia do novo coronavírus não é raro achar na internet boatos antigos voltando a circular ou boatos reciclados o mais novo ou nem tão novo assim fala de um golpe contra Bolsonaro um vídeo de policiais invadindo o Congresso está sendo compartilhado junto com uma mensagem que aponta que policiais federais civis e militares descobriram um golpe contra Bolsonaro a mensagem aponta que deputados ganharam 6 milhões de reais para aprovar a PEC da Previdência querem usar a pandemia contra o presidente e ainda tirar o WhatsApp do ar confia a mensagem que circulou online acorda Bolsonaro policiais federais civis e militares invadiram o Congresso Nacional hoje e descobriram um grande golpe que vai ser dado em todos os brasileiros e a mídia ficou caladinha mobilização em Brasília contra a PEC da Previdência divulguem o máximo que puderem não podemos ficar parados 6 milhões de reais é o valor que vai receber cada deputado que votar pela reforma da Previdência e corta a aposentadoria dos pensionistas do INSS vão declarar falência pois o dinheiro vai ser usado para outros fins e vão culpar a pandemia e o presidente Bolsonaro depois do Brasil entrar em cãos estão querendo tirar o WhatsApp do ar para que essa mensagem não viralize até eles tomarem uma providência vamos realizar mas para todos seus contatos a Globo está querendo esconder a todo custo mas o WhatsApp vai divulgando eu estou enviando como recebi o STF vai quebrar os cofres públicos só para atingir o presidente notícia vazada da inteligência de uma das forças polícia de investigação os aposentados peçam salários cortados por um tempo e todos os especialistas do Brasil fiquem atentos 11h33 agora vamos falar a sério será que policiais federais civis e militares invadiam o congresso e destruíram um golpe contra Bolsonaro a mensagem circulou com muita força na internet e deixou correligionais do presidente de cabelo em pé mas será mesmo que a mensagem em questão é real e será que policiais invadiram o congresso hoje a resposta é não calma aí que a gente explica tudo para vocês a mensagem que tem características de boatos online como ser vaga alarmista ter erros portugueses pedir compartilhamento e não citar fontes confiáveis em questão é um mix de diversos boatos já admitidos no boato.org o vídeo em questão não tem nada a ver com a invasão do congresso durante a pandemia do novo coronavírus como falamos nesses textos de 2017 o incidente com policiais aconteceu em fevereiro de 2017 vamos conferir o que escrevemos por sinal numa simples googleada matamos a charada o protesto aconteceu mas ao contrário de que estamos falando não foi hoje no caso que seria no dia 15 de março de 2017 nessa matéria do site da Câmara dos Deputados sobre o episódio a informação é de que o protesto ocorreu em fevereiro e desde então estão usando o vídeo para dar um caráter atual apenas dando mais detalhes sobre o incidente o protesto ocorreu para pressionar que medidas que impactariam a categoria não fossem aprovadas na reforma da Previdência o que de fato aconteceu na ocasião foram registrados confrontos nas proximidades do congresso o segundo fake relacionado à história fala sobre deputados receberam 6 milhões de reais para aprovar a reforma isso foi admitido isso foi admitido pelo boas.org em junho de 2017 na realidade o fake era uma distorção de uma negociação que não deu certo de liberação de imensos parlamentares relembro que escrevemos todo deputado todo deputado tem direito a uma cota de dinheiro calculado com base no orçamento para realizar obras em seus recursos eleitorais seja estado ou município para tanto ele precisa fazer um projeto o projeto ser aprovado dentro do congresso e o governo liberar a verba neste ano os deputados tem direito a 8,7 bilhões de reais já contando que foi cortado voltando à cronologia em meio aos debates para convencer os deputados da base aliada o governo acenou com a possibilidade de liberar o dinheiro das imensos parlamentares em um período anterior ao previsto foi justamente sobre isso que falou a matéria da folha que falava sobre a liberação dos recursos dois pontos importantes que fazem o texto do blog crítico ao governo ser classificado como boato ao contrário da matéria da folha o primeiro é que o dinheiro das imensos não é destinado diretamente aos deputados em teoria o dinheiro é destinado para obras o segundo erro em relação ao valor não são 6 milhões de reais para cada deputado na realidade a destinação do valor de 1,9 bilhão de reais é definida de acordo com os projetos apresentados vale apontar que este valor não foi a primeira parcela liberada e não será a última de acordo com o dia oficial os valores serão liberados entre abril e dezembro por sinal todos os deputados vão se beneficiar das imensas parlamentares o terceiro fake na mensagem é o que fala que está sendo tramado um golpe contra Bolsonaro na pandemia do novo coronavírus já admitimos valerias parecidas com essa que falam de um grande complô contra o presidente invariavelmente essas mensagens fazem muito barulho mas não apresentam nenhuma prova relembro que falamos em uma delas o texto apresenta acusações fortes mas assim como em outros boatos não apresenta nenhuma prova ou indício de que a informação possa ser real ao buscar por mais detalhes sobre o texto não encontramos nada em nenhuma fonte confiável por sua vez a tese chega a beirar o ridículo e não existe uma palavra melhor para definir a teoria são inúmeros os fuzes descritos do texto o quarto fake é o que fala que vão tirar o whatsapp do ar isso a gente desmente periologicamente nas duas últimas ocasiões desmentimos teses que falavam que o whatsapp ia ser tirado do ar ou que havia limitado publicações para prejudicar o presidente com as desconfianças da veracidade resolvemos buscar por mais detalhes a respeito do assunto não demorou muito para derrubar duas as teses apresentadas é falso que a medida só será válida para o Brasil ela será colocada em prática no mundo todo também é falso que o congresso e o STF tem algo a ver com isso em uma medida de âmbito mundial colocar na conta do judiciário e legislativo do Brasil seria superestimar a importância dos órgãos aliás achar que o whatsapp quer prejudicar Bolsonaro também é superestimar o presidente na realidade o intuito do whatsapp é diminuir a quantidade de encaminhamentos para de acordo com os pressupostos deles diminuir o número de fake news quem está compartilhando a mensagem está de certa forma admitindo que as fake news são a principal arma de Bolsonaro resumindo além do vídeo não ter nada a ver com a invasão do Congresso por parte dos séries hoje a mensagem que circula na internet é uma mistura de diversos boatos desmentidos pelo site boatos.org em 2017 e em 2020 gato traficante foge de cadeia após somente um dia preso um gato flagrado entrando na penitenciária de segurança máxima de Uelkada em Colombo no Sri Lanka no último sábado dia 1º de agosto com a Eurina acabou escapando após passar um dia detido em volta do pescoço do gato traficante agentes penitenciais encontrando um pequeno saco plástico com 2 gramas da droga dois cartões dois chips no caso de celular e são usados para armazenar dados de telefone celulares de tecnologia GSM e um chip de memória no domingo dois cartões sim que são dois chips de celular no caso no domingo dia 2 de agosto o felino conseguiu voltar à liberdade fugindo da sala de onde era vigiado contou o site Unilad ou Unilad o Sri Lanka antigo ceilão vive uma explosão no tráfico de drogas com envolvimento de grande número de policiais na atividade o presidente do país Gotabaya Rajapaksa insiste a população de Sri Lanka vai se livrar dos traficantes da mesma forma como fez com os terroristas e a última do jornal André Marinho jornal cheio de notícias até o fim a lua e as sementes de maçã um homem vende sementes de maçã na rua uma lua chega e pergunta o que ele está fazendo estou vendendo sementes de maçã que fazem você ficar mais inteligente se comê-las sério? e elas realmente funcionam? bem a senhora pode comprar e ver por conta própria tudo bem me dê cinco sementes está aqui são dez reais a lua deu dinheiro comeu a semente e dois minutos depois disse espera aí por esse preço eu acho que poderia comprar mais dez maçãs e dentro delas conseguir mais sementes viu? já está fazendo efeito nossa é verdade moço então me dá mais cinco e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Mourinho edição de quinta-feira dia 6 de agosto de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de sexta-feira dia 7 de agosto de 2020 se os anjos do Senhor permitirem e se Deus quiser é claro tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia do vídeo de vocês abençoados e abençoados para cobertura angelical com vocês assim é aba pai nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos filhos do grande criador fui tchau